Pessoal, como é que é? Eu sei que vocês estavam à espera de ver a React ao Killshot do Eminem mas infelizmente cada vez que eu meto isto no YouTube é bloqueado por direitos de autor portanto o que eu decidi fazer foi pôr o vídeo sem som aqui no YouTube e dizer-vos e explicar-vos como é que vocês podem ver a React à música completa portanto eu vou deixar um link para o meu VOD da Twitch para o destaque em si da React na Twitch e vocês podem carregar aí embaixo na descrição no link e também nos comentários para irem diretamente para esse VOD e conseguirem ver a React completa com som pá, desculpem-me estar a dar-vos este entre aspas clickbait mas é a melhor forma que eu tenho de vos fazer a todos saberem onde é que a React está e para não ter toda a gente a perguntar-me se ia React ao Eminem sem eu vos conseguir disponibilizar isso portanto façam isso, vão para a Twitch e aproveitam e sigam-me adeus tchau 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 tchau